No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como trocar o sensor de nível, a famosa boia do tanque do Onix. Esse carro não tem portinhola ali no banco traseiro, tem que abaixar o tanque. Eu vou mostrar passo a passo como é que faz esse serviço com todos os detalhes. Porque a gente soltou um outro vídeo outro dia e falou que tinha que abaixar o tanque. O pessoal não acreditou que não tinha portinhola. Então eu vou mostrar com todos os detalhes como fazer a substituição sem erro, testando qual era o defeito desse sensor de nível. O cliente trocou o combustível e o carro parou de marcar. Normalmente quando o cliente está abastecendo com álcool e ele põe gasolina ou gasolina e abastece com álcool. Às vezes a boia do tanque está com algum defeitinho ali e ele para de marcar bem na substituição do combustível. Depois eu mostro o defeito pra vocês. Então vamos trabalhar. Pessoal, esse é o Onix que eu falei pra vocês. Não tem abertura pra trocar o sensor de nível. Levantar o banco lá, não tem aquela abertura. Esse carro aqui nós temos que abaixar o tanque. Outro dia a gente falou isso e o pessoal falou que não tem abertura. Sim, não tem pessoal, não tem abertura. A maioria dos carros da GM tem. Infelizmente o Onix não tem abertura. Então a gente precisa abaixar o tanque pra trocar esse sensor de nível. Desmontar toda essa parte, as cintas aqui que seguram o tanque. A quantidade de carenagem que tem esse carro. Tem outra cinta aqui. E a gente precisa abaixar. A gente vai colocar o suporte aqui por baixo e fazer a substituição do sensor. Então vamos começar agora. Pessoal, a gente tem que soltar as mangueiras aqui do tanque. Então a gente tem que soltar as braçadeiras. Respiro do motor e mangueira de abastecimento aí do tanque, né? As duas mangueirinhas aqui ficam aqui ó, na lateral. Aqui pessoal, a gente vai colocar o macaco de câmbio aqui pra sustentar o tanque, né? Esse macaquinho ajuda muito. Esse aqui é com pedalzinho. A gente pegou lá na loja do mecânico. Preço bom pra caramba. Se você mexe com suspensão, câmbio, pega um desse aqui. Isso aqui é um funcionário. Ajuda muito. Melhor que você ficar sustentando o tanque ali com os braços ali. E tem lá na loja do mecânico. Eu vou deixar o nosso cupom de desconto pra qualquer produto. Mas eu recomendo o macaquinho de câmbio. Lá tem várias marcas. Todos são muito bons. A gente tem dois aqui. Um de cada marca. Esse aqui, se eu não me engano... Deixa eu dar uma virada aqui. Esse é da Potente. Mas a gente também tem da Máquinas Ribeiro e também é muito bom. Galera, vou deixar o cupom pra vocês aí na tela. Vamos sustentar aqui e soltar as duas cintas. E aí soltamos essa mangueira aqui, pessoal. Porque aí o resto já vem junto ali, tá? Então não precisa mexer nisso aqui. Você vai baixar junto com o tanque. Tá bom? E aqui já fizeram a fitinha ré, irmão. Aqui é medo de soltar a trava do tanque, né? Alguém já mexeu aí. Removemos as duas cintas. Já estão aqui, ó. As duas cintas, né? É só com o parafuso segurando. Tá bom? Aí você consegue tirar as duas aqui e pôr no chão. E agora, pessoal, a gente vai apertando o pedal ali, ó. E vai abaixando aí o tanque, né? Olha lá. Tomar cuidado que tem o chicote da bomba que tá ligado lá em cima, tá? Então a gente vai apertando aqui. Ele vai abaixando aos pouquinhos. Para a gente poder acessar ali o sensor de nível. Olha lá. Vamos abaixando aos pouquinhos. Cuidado, viu, galera? Tem muita coisa para segurar a mangueira. Tem muita coisa que vai atrapalhar essa remoção do tanque. É chatinho baixar o tanque, pessoal. Por causa do escapamento também, ó. Tem que passar ele beirando aqui, ó. Tá vendo? Você vai jogando, afastando ele para o lado. Aqui, pessoal, abaixamos um pouquinho. Já soltamos a trava aqui, ó. Aperta aqui atrás. E aí você solta o chicote. Dá uma olhadinha no chicote. Se tá tudo ok, né? Você olha lá dentro. Se não tá marcadinho. Às vezes ele tá queimadinho, né? O plugue. E aí pode ser isso que não esteja marcando direito também, né? Sempre dá uma olhadinha aí. Olha a sujeira que tá aqui. Vamos soltar as mangueiras aqui. E desrosquear. Tanque aqui em cima da bacia. Agora sim, a gente vai soltar os plugs aqui para poder soltar, né? Desrosquear. Só que é sempre bom dar uma limpada aqui, dar uma soprada para não entrar nenhum tipo de sujeira no tanque. Pessoal, aqui a gente vai usar essa ferramenta aqui para tirar aquela rosca do tanque. Essa aqui é com regulagem, é universal, tá? Ela tem os ganchos aqui, ó. Que vão encaixar ali nas travas. E aí você vai virando, tá? Também tem na loja do mecânico. Usa o nosso cupom desconto aí para quem é inscrito no canal. Vamos remover lá agora. Aqui, pessoal. Removemos, né? O conjunto da bomba. Sensor de nível tá aqui. Aqui já temos o sensor de nível novo da DS. Verifica se é o mesmo, né? Olha lá, posição, a haste, se bate tudo certinho, tá bom? Esse da DS aqui já vem com chicote. Então, aqui já vem com essa parte aqui, ó. Que legal. Então, se tiver algum problema no chicote também, já tá resolvido, né? Chicote novo. Quem quiser saber o código aqui do sensor da DS, pessoal. Vou virar aqui a caixa, ó. Código é o 23150. Serve para o Onix de 2012 a 2016. Para o Prisma também 1.0 de 2013 a 2016. E a DS dá um ano de garantia aí do conjunto, tá? Então, é bem legal aí as peças da DS. Tem qualidade, né? Não é à toa que eles dão um ano de garantia. Vamos desmontar essa parte aqui. Ó, pessoal. Por dentro aqui tem duas travinhas. Uma do lado de cá, uma do lado de lá. A gente vai apertar a travinha e vai levantar o sensor. Agora, aqui eu já apertei. O ruim é o foco, galera. Aqui o foco não fica tão legal, né? Mas eu tô apertando aqui, ó. Pronto. O sensor de nível dessa parte aqui removido. Agora a gente vai remover do chicote aqui. Pessoal, o sensor de nível aqui, ó. Tem umas travinhas na parte do chicote e na parte de cima. E aí a gente aperta a travinha e puxa o chicote. Lembra o lado aí da cor dos fios, né? Tem um lado vermelho, que seria o positivo, né? Nesse caso aqui é um potenciômetro. Mas marca pra ficar do mesmo lado, tá? Se você inverter, pode ser que não marque direito. Então aqui a gente já tinha visto aqui como é que era. Saiu o sensor de nível por completo. Como vocês podem ver aí. Chicotinho. E agora a gente vai instalar o novo no lugar. Consigo mostrar o defeito do sensor de nível, pessoal. Na verdade aqui, ó. Olha o que que era que tava... Que eu falei, né? Você abastece com combustível, abastece com outro. E aí às vezes ele flutua. A boia não flutua. Às vezes a boia flutua e acaba marcando um dia. No outro dia você troca combustível. Não marca mais. Ó, vou apertar com a unha aqui, ó. Tá vendo? A boia encharcada, ó. Tá vendo? Você aperta com a unha, sai o líquido lá de dentro, ó. Então é bem comum isso acontecer, principalmente com combustível adulterado, né? A boia do tanque vai ficando encharcada. Aí ela pesa, fica pesada demais. Ela não flutua. E aí dá o defeito. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeiro a gente vai encaixar o chicote aqui no lugar, né? É só dar um encaixe ali, ó. Apertou, já dá um encaixe. Ele tem um pluguezinho, ó. Tá vendo? Então ele vai encaixar e já vai dar firmeza. Negativo na parte de baixo, né? Preto. Fio preto na parte de baixo. O fio vermelho nessa posição que eu tô, na parte de cima. Tá? Se você olhar na lateral aqui. Esse aqui são os dois fios da bomba. Esses são os fios do sensor. Tá? Sempre olha lá dentro. A gente deu uma olhadinha. Vê se não tá queimadinho lá dentro. Nada. Porque se tiver, você tem que trocar a tampa. E aqui, mais fácil ainda, né? Esse aqui é só dar um encaixe aqui, ó. E ele já travou lá. Ele não vai subir mais. E aí fica certinho, ó. Beleza? Pessoal, uma dica legal. Sempre tirou a bomba. Tirou o conjunto todo. Rosqueia a rosca de volta. Porque ela pode ficar ovalizada e depois fica com uma dificuldade danada de você colocar no lugar, tá? Então tirou, já rosqueia pra ele não ficar deformado a boca aqui do tanque. E aqui, pessoal, é a borracha de vedação. A borracha tá até bonita. Se vocês olharem aqui, ó. Tá até bonitona, né? Dá cor, né? Só que ela tá achatada, ó. Se você pegar nela, tá achatada. Então aqui é bom sempre trocar quando você vê que tá desse jeito. Porque ela deveria tá redondinha. Se você pegar do lado assim, ó. Dá pra ver melhor ainda. E aí você pode fazer a vedação do tanque e depois enche o tanque e começa a vazar. Aí, pessoal. Ó, borracha nova, né? De vedação. A diferença, ó. Essa aqui tá muito mais estreita, né? Então às vezes a gente aperta. Como ela já tá amassada, ela não vai fazer a vedação. Então a gente vai colocar uma nova. Aqui, pessoal, tem um pino, ó. Tá vendo? Pra fora da bomba. Que vai dar um encaixe justamente aqui, ó. Tá vendo? Então não tem como colocar a bomba completa em posição errada. Pra boia acabar pegando em algum lugar, não tem como. Encaixou aqui. Tá certinho. Aqui, pessoal. A gente encaixou o chicote. Tanque vazio, né? Boia lá no fundo. Vamos olhar o painel. Aí, pessoal. Marcando. Tanque vazio. Agora a gente vai subir a boia lá. Vamos ver. Agora, tanque cheio, né? Erguemos o sensor de nível aqui. Vamos dar uma olhada lá também no painel. Como é que ficou. Bom sempre testar pra ver se tá funcionando direitinho. E aí, pessoal. Tanque cheio. Certinho, né? Tá marcando direitinho. Agora, pessoal. É só encaixar aqui. A vedação já tá ali no lugarzinho. Vamos achar o piquezinho aqui, ó. Borracha deu uma saídinha, mas já vamos encaixar. Sempre bom limpar em volta aqui, tá, pessoal? Deixar tudo limpinho pra não cair sujeira dentro do tanque. Apesar da rosca ser mais alta. Mas deixa limpinho, né? Se tiver alguma coisa, você já vê logo de cara, tá? Agora é encaixar a rosca aqui. Sempre, pessoal. A gente passa um pouquinho de vaselina na rosca pra ajudar a deslizar melhor. É recomendado aí fazer isso, tá? Desliza muito mais fácil, tá vendo? Pra você não enrosca, nada. E ainda ajuda na vedação, né? E a vaselina, além de tudo, ela não atinge a borracha, né? Ela não estraga a borracha de vedação do tanque. Ferramentinha. Aperta até você sentir que fez a vedação. Show! Vamos montar tudo de volta no lugar. Lembrando que o tanque vai sair com o cânister aqui, tá? Tá vendo, ó? Ele já sai com o cânister, filtro de combustível, tudo já instalado aqui. As mangueiras que você vai precisar soltar são as mangueiras aqui do respiro e do tanque, mais a mangueira do combustível que eu mostrei lá por baixo pra vocês, né? E encaixar com chicote, com as travinhas, tudo bonitinho, né? Essas aqui são as travas aqui da bomba de combustível, né? As mangueiras estão viradas pra cá, ó. Aqui é só encaixar e encaixar as travas. E olha aí, pessoal. Acabei não filmando. Vou filmar agora. Cadê a portinha? Fizeram um desenho pra fazer a portinha, ó. Olha lá. Tá até recortado, mais ou menos, aí. Mas, infelizmente, não sei o porquê, né? Deve ser pra cobrar mais caro a mão de obra. Agora, fizeram a portinha pra trocar a bomba de combustível através do banco traseiro, né? Olha aí. E aqui, pessoal, já encaixamos o chicote aqui também, tá? Então, a gente já chegou o tanque bem mais perto aqui pra poder encaixar o chicote e só colocar no lugar. Encaixar o tanque no lugar. Primeiro, passa a ponta do tanque por cima do escapamento, tá, pessoal? Senão, ele não entra aqui de jeito nenhum. Com o tanque, pessoal, você usando aqui o macaco de câmbio, olha como fica fácil. Você não tem que ficar segurando o tanque aqui na posição. Isso aqui ajuda demais. O tanque já tá praticamente colocado no lugar. Vamos encaixar as mangueiras lá, né? De novo, e depois é só a gente passar a cinta aqui, encaixar as mangueiras de combustível, né? Encaixa essa daqui e beleza. Já tá até ligado o aterramento aqui. A cinta do tanque tem uma travinha, você vai encaixar lá no lugar. E do lado de cá, um parafuso. É o que tá sendo feito ali, ó. Uma de cada lado. Aí, pessoal, agora a gente acende o isqueiro aqui e verifica se ficou algum vazamento de combustível. Tô brincando, não vai fazer isso não, hein? Tô só brincando. Já tudo no lugar, tudo arrumadinho, tudo zeradinho. Nunca vai acender nada aqui perto. Não vai fazer soldar perto de tanque, que é o maior perigo do mundo, tá? Tem um vaporzinho aí, explode. Você tá louco. Agora é só entregar pro cliente, galera. Baixou, zerado. E aqui, pessoal, ligamos a chave, já marcando meio tanque. É mais ou menos o que tinha dentro desse tanque aí, né? O carro tá com 62.971 quilômetros. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquele joinha. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Siga a gente lá no Instagram. Sempre tem novidades lá no Instagram. E até o próximo vídeo, galera. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho